Porque ele escolheu bem. É premiada, não vou lá, ó, premiada. Uma, João, outro, nosso líder. Podem pegar seus toques. Agora, meninas, vocês prestaram atenção no que eles fizeram, né? É um exemplo pra vocês na próxima. Ok. Não vou falar mais nada. Olha isso. Ajudem ela aí. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Enquanto isso, Olivia...